Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Ana Clara Oficial Vlogs e desculpa por eu não ter postado mais vídeos Desculpa por eu não ter postado mais vídeos, é porque eu tô com muita preguiça de gravar vídeos, tô sem ideias pra gravar vídeo E ainda tava tentando escapar, ainda tava tentando pegar todas as bads do ataque, porque eu só tinha pegado do God Ending Aí eu já peguei a do Luke Ending e o do... como é que eu falo? E o do Miserável Ending, desculpa se eu parei, mas era só isso, tá gente? Tchau galera, obrigado pelos 98 inscritos, Bingo tá feliz Tchau